Vem aí o quarto congresso UKDEVIP, União de Crianças da Assembleia de Deus em Vila Pindaré, nos dias oito e nove de outubro, sexta e sábado, dia oito, início do trabalho às dezenove horas, dia nove pela manhã às oito horas e encerramento às dezenove horas, com o tema Meu Alvo é o Céu, Ministração da Palavra, Tia Cate, no louvor, Emily Gabriele de São Luís, realização Assembleia de Deus em Vila Pindaré, Pastor Presidente Clóvis Alves